Música Estamos aqui em Costa Rica, Mato Grosso Sul, realizando o primeiro seminário regional do MEG com a presença do nosso amigo, instrutor do Ministério da Economia, Exaú Mendes Siqueira. Estamos aqui presentes em 15 municípios aqui da região norte do estado de Mato Grosso do Sul. O plenário é lotado, todos interessados, comprometidos em implantar o MEG em seus municípios. Os fundamentos do MEG são sete. Existe uma metodologia prática para implantar e para fazer a aplicação dos fundamentos. Para tanto, estamos capacitando os nossos técnicos no SISMEG para que eles possam operar o sistema e fazer a aplicação dos fundamentos do modelo de excelência em gestão. Costa Rica, Mato Grosso Sul, gentilmente está sediando o primeiro seminário regional do MEG. Sucesso absoluto! Mato Grosso Sul, gentilmente está em gestão. Mato Grosso Sul, gentilmente está em gestão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto